Quem Somos Nós está de volta para convidar você a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Entre em contato com um dos nossos colaboradores pelo telefone 11 2458 3214 ou você envia um WhatsApp para 11 972610272. Faça parte da nossa rede de amigos que leva a mensagem do bem ao planeta inteiro pelas ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Vamos compartilhar a mensagem do bem, da doutrina espírita, as mensagens que foram deixadas por Jesus Cristo para o planeta inteirinho através das ondas da nossa Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior também. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova 2458 3214 ou pelo WhatsApp que é 972610272. Então, continuando, hoje nós estamos com a Mércia Lencioni, que é uma voluntária. Hoje ela é uma voluntária das Casas André Luiz, Centro Espírita Nosso Lar, e viveu por muito tempo da sua vida acompanhando o crescimento dessa instituição que abriga pessoas com deficiência intelectual e também promove o estudo da doutrina espírita. Mércia, como era a sua família e como que vocês viviam nesse tempo da sua meninice nesses locais, principalmente onde hoje é a unidade de longa permanência das Casas André Luiz? Meus pais eram de origem simples, humilde, casal normal, trabalhador. Ambos trabalhavam para o sustento da casa, nós somos três irmãs, e não tinha outra renda a não ser do trabalho deles mesmo. Minha mãe sempre trabalhou, desde menina. Ela teve uma vida bem difícil. E naquele tempo, sua mãe trabalhava como, Mércia? Quando eu nasci, quando eu não era nascida, minha mãe trabalhou numa indústria lá em Santana, na Ponte Pequena, carregava sacos de condimentos de 50 quilos. Depois, quando eu nasci, aí ela teve que se adaptar a uma vida, trabalhar em casa. Por um período, ela fez uns trabalhos manuais, de escovas, etc. E depois, ela começou a lavar roupa para fora. Olha! Então, ela trabalhava, nós morávamos ali em Santana, bem esquina quase com a Olá Virgílio, entre Carandino e Santana, foi onde eu nasci. E aí ela carregava aquelas trouxas de roupas enormes, que era trouxa mesmo, tudo branquinho, até lá, a Voluntários da Pátria, no alto, num convento que tinha lá, que ela trabalhava para aquele convento e para outras pessoas. É, porque nesses tempos mais antigos, a mulher não tinha muitas opções, né? Geralmente, ela fazia trabalhos assim mesmo. Aliás, nenhuma mulher trabalhava, era só a minha mãe. Também. Só a minha mãe que trabalhava. Nesse tempo, Mércia, então vocês já não moravam mais lá? Não, a gente estava morando ainda lá, depois, eu estou contando, quando eu vou, retornei, né? Retornei, você perguntou de onde é a origem deles, então eu estou contando. Não é isso? Agora, lá no sítio, minha mãe, ela não tinha muitas opções de trabalho para poder fazer, ela começou a vender roupa para fora. Olha! Porque era mais fácil. Ela comprava as roupas lá no Brás, e dali ela saía vendendo nas horas que ela podia, que ela tinha tempo, ou fim de semana. Aí ela saía para vários lugares, arranjou uma freguesia desta maneira. Eu estava te perguntando, Mércia, a gente estava conversando, como que era o estudo, né, seu e das suas irmãs naquele tempo, porque ali era um sítio ainda, né? Sim. Ali não existia a Avenida André Luiz, como eu já disse, né? Depois que era abrido, quando construíam o prédio 1, aí antes até, um pouco, aí fizeram a Avenida André Luiz. Mas antes não, até aquela construção, quando nós fomos morar para lá, só tinha a Gaisôfer e a Avenida Cachoeira, que era, e até ali a Avenida Timóteo Penteado. E só tinha pela Rua Gaisôfer, pela Rua Cachoeira, era só, ali era uma mata amazônica. Só tinha pé de eucaliptos e rua de terra batida e não morava ninguém. Morava o Seu João, pegado a Casa André Luiz, que era uma pessoa, a única pessoa que eu conheci que morava ali. Aí a gente tinha que andar por esse trajeto, com aquelas eucaliptos bem alto, e quando era noite, aquilo lá assim dá um medo. Quando eu era criança, dá um medo. E nós íamos dali, da Casa 2, até lá a Avenida Timóteo Penteado, para tomar um ônibus. A Avenida Timóteo Penteado era tudo de paralelopípedo e os ônibus que iam para o centro de Guarulhos ou para a Vila Galvão, que naquele tempo era a Vila Galvão, era um dos bairros assim, mais avançados de Guarulhos. Mas bem que já tinha alguma coisa, um desenvolvimento. Ou nós íamos, o ônibus era de hora em hora. Quebrava aquele ônibus, tinha que ir a pé. Nós caminhamos bastante sempre até o centro de Guarulhos, até a Vila Galvão. Para estudar, eu ia a pé, muitas vezes, as minhas irmãs, porque eu estudava num colégio na Vila Galvão. E as minhas irmãs estudavam num colégio ali perto da... no bairro ali próximo, mas também tinha que caminhar ainda ali da Timóteo Penteado uns 15 minutos a pé. E na parte espiritual, o centro espírita já tinha alguma atividade, dedicada? Tenho, sempre, desde quando eu, lá da fundação, de janeiro de 49, eu já frequentava lá o centro com as aulas de evangelização e passava um filminho. Que legal. E depois que fundaram o centro, aqui também tinha alguma coisa nesse sentido. Mas lá já tinha. Sempre teve. Sempre teve. Lembro direitinho. Sua família também, toda participava. É. Minha mãe ia, não ia tanto, porque tinha o problema das duas filhas menores, e eu já era a maior, então meu pai me carregava para Tucu, que era lado. Legal, né? Mércia, você passou sua meninice, né? Acompanhando o crescimento das Casas André Luiz, e quando você se formou, se tornou adulta, você trabalhou também na casa, né? Como funcionária, como colaboradora. Em que área você atuou, assim? O que você pode lembrar? Eu nem queria trabalhar na casa como funcionária. Eu trabalhava numa empresa, longe, em São Paulo, e eu estava já uns quatro anos, mais ou menos, trabalhando nessa empresa e nunca tirava férias, porque aquele tempo era diferente, né? Então eu decidi sair para poder descansar um pouquinho e nesse inteirinho surgiu uma vaga e eu fui convidada para ir trabalhar. Nem ia. Eu falei, ah, não vou. Não, não quero. Eu queria só ser voluntária, não queria trabalhar lá, não por algum motivo. Eu achava que não devia, não sei, ficava desagradável. Era coisa assim, da personalidade minha mesmo e da família. mas nesse estilo tanto eu aceitei e depois nunca mais saí. Nunca mais consegui me desiliar. E lá depois de... Eu logo entrei e foi justamente na captação de recursos. Eu entrei já num setor que era assim, que tinha várias outras pessoas trabalhando e depois eu fiquei eu a coordenadora, a liderança daquele espaço. E você trabalhou lá até se aposentar? Até me aposentar. E hoje, como aposentada, você continua na casa voluntariamente? Sim, sim. Continuo na casa. Nunca deixei de ser voluntária. Eu saí da casa, aposentei, saí da casa num dia, não saí logo que aposentei, não. Eu depois de aposentada eu ainda trabalhei alguns anos lá. Porque eu me aposentei cedo. Porque eu trabalhava desde os 14 anos, então... Aposentou cedo. Mas como voluntária, quais são as atividades que a senhora realiza lá? Espiritual, no momento. Trabalhos espirituais? É, em alguns trabalhos espirituais. E como que a senhora vê o crescimento da instituição, né, no decorrer desses mais de 70 anos? que a senhora pode deixar até no finalzinho do programa, estamos quase encerrando, como uma homenagem também ao seu carinho, né, a toda a instituição? Olha, eu vi o crescimento assim, sempre com muita alegria, com muita emoção. eu nunca se imaginei que a casa fosse, assim, chegar em toda essa grandiosidade, com todo esse tratamento ao deficiente, assim, com tanta propriedade, com tanta dedicação. Porque foi uma luta árdua. porque quando eles foram habitar lá o espaço, lá na casa 2, mesmo na casa 1, que foi o início, ninguém tinha nenhum know-how para isso, mas foi uma orientação espiritual para tal. Né, não era só, a ideia inicial era para ser órfãos, mas depois viu a necessidade tão grande de ter deficientes intelectuais, então aí foi colocado essas pessoas. Então, ninguém tinha prática, como não tinha prática de nada. Então, foi médicos, foram estudos, foram tudo isso que tiveram essa preparação para cada vez mais. Eu acho, assim, que foi uma coisa muito bonita esse avanço, essa dedicação da casa e também para todos nós que estávamos lá dia a dia, um aprendizado, uma, uma, as dificuldades da instituição nos fez, assim, cada dia crescer mais, estudar mais, aprender mais e nos aprimorar cada vez mais. É certeza. Mas tenho certeza que a luta é assim, continua e nunca, é hoje e sempre. porque, senão, cada vez mais o mundo muda e as necessidades têm que ser atualizadas e tudo e o aprendizado também e vão sempre surgir técnicas novas para ser tratado, cuidado, a medicina avança e tudo isso é necessário para estar nos acompanhando, não é? Com certeza. Muito bonita a sua história. Obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa, ao Quem Somos Nós de hoje, fazendo aí uma homenagem para os 71 anos de fundação das Casas André Luiz. Parabéns pela história da senhora. Obrigada por ter vindo, muito sucesso sempre em sua vida. só quero dizer uma coisa, que de lembranças eu tenho muitas, muitas boas, maravilhosas, que sempre me aquecem o coração, me deixa cada vez mais querendo fazer algo por elas. e as ruízes, como eu disse para ela, para a Vanderli, eu deletei. Isso mesmo. E eu sempre digo assim, diariamente, para mim mesma, minha casa é aqui, aqui eu digo cal, né? Amo muito a Casa André Luiz, não consigo viver sem ela, eu é que não consigo viver sem ela, e os assistidos são os meus filhos, aqueles que não tive. Lindo. Uma lição de vida a todos nós, a você que ficou aí sintonizado, conhecendo um pouquinho da história da Mércia, também das Casas André Luiz. Agradecendo a produção da Regina Prata, também o Rogério Palma aqui na técnica, o Adriano Rodrigues na maquiagem, o Silvio Antonelli na cenografia. Eu, Vanessa Cavalcanti, estou de volta no próximo programa com a senhora Vandely Batista. Se Deus quiser, estaremos juntos e parabéns às Casas André Luiz, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós?